Música Paulo Câmara do PSB chegou nesta escola particular no bairro de Casaforte por volta das 10 da manhã. Ele participou de um debate com os alunos. Mais de 200 estudantes do ensino médio participaram do encontro. Primeiro, ele falou sobre as propostas de governo caso seja eleito. Depois, Paulo Câmara respondeu perguntas feitas pelos próprios alunos. O candidato destacou as ações de seu plano de governo na área de educação. A garantia para todo aluno da rede estadual do ensino vaga nas escolas de tempo integral. E vamos também implantar o programa escola integrada, nova escola integrada, que vai fazer parcerias com os municípios para que a gente tenha com essas parcerias a melhoria da qualidade do ensino, desde a primeira infância até a conclusão do curso superior. Então, nós vamos priorizar muito para que haja as parcerias e que a educação pública de Pernambuco avance cada vez mais. Depois do debate com os estudantes, Paulo Câmara cumpriu compromissos da agenda de campanha no interior do Estado. Obrigado.